Música 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 Back review do capítulo 95 com Capitão Soap! Gostaria de anunciar a entrada de Matheus Medonça, vlogger do Blue para fazer o vídeo e não me caçoe com a minha voz de Mickey Mouse Música 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 Gol Nobloовoo! Quase que a minha voz vai para as cucunias nesse começo de vídeo mas vai não! Tem um back review inteiro para fazer POTENCIAL Produção, segura os óculos Capitulo 95 Giracartavento O vei que foda é o último capítulo do arco do A Long Pair Tô muito feliz da gente já ter chegado aqui Muita coisa pra rolar ainda nos back reviews É... Cada vez mais perto de um antal de Warlock Works Tá muito louco, velho Tem uma capa muito legal do Kobe Kobe Herumepo, né? Volume 11, um refém inesperado Porra, Morgan depois de ter Dado um golpe mortal No vice-aluminante Garp Pega Herumepo, próprio filho de refém, velho E Kobe fica Não! Muito bom, velho O fiel escudeiro de Garp fica lá Sem saber o que fazer, né? Porque puta que pariu, velho O cara tá com refém Então fodeu, antes do back review começar propriamente dito Eu penso para vocês entrarem aí na descrição E clicarem nas coisas que Vão surgir na tela de vocês Como Labassura! O meu quadrinho Que você pode ler online de graça E lá na página do Facebook do Labassura Está acontecendo a promoção para vocês ganharem As nove primeiras edições Impressas, totalmente de graça, não tá participando Pfff! O meu filho tá vacilando, viu? Vá lá, se informe Tem um vídeo explicando como você faz para participar da promoção Quinta-feira agora, dia nove Virá o resultado da promoção É, meu irmão Vocês também conferem o Almangá Minha outra página, que era o Vídeos de Boku no Hero Academia Estão chegando lá no Almangá, galera Então, vão conferir Você também confere a MetaSônicos A minha banda ao lado de Paulo Feodripe, por falar em música Você também confere em The Wolfstone Meu projeto solo acústico Representando o indie rock com músicas autorais Também, puff! O Patreon, uma plataforma da qual eu participo E você, você, você Pode contribuir com o meu trabalho como vlogger Quadrinista em músico É, com qualquer quantia que você contribuir Você fará parte automaticamente do grupo QG dos Patronos Onde, em conversas íntimas A gente vai melhorando todos esses meus trabalhos Esses meus trabalhos Quase que eu me abandono aqui And, vocês vão tendo mimos exclusivos E também, tchau! O site do Oblu, onde tudo acontece Esse e todos os vídeos Chegam primeiro lá Então, vivam o site Eeeeeee Eu ouvi a de gado Não sei porque essa música me deu a cabeça agora Mas, enfim Tá tendo festa na Vila Kokoyashi E o narrador fala com a gente A noite chegou outra vez As ondas estavam tranquilas novamente A ilha inteira estava em festa E não parou naquela noite Nem na outra Todos eles viveram pra esse momento Viveram pra rir novamente É foda, né, velho? O quanto a Vila Kokoyashi sofreu Em meio a esses últimos anos E a gente vê A alegria deles agora O povo chorando de alegria, velho Mereciam muito isso É... O passado da Nami De toda a Vila Kokoyashi Nas mãos da Arlonga é algo muito cruel E aí chega a Rufi Ah! Aí, nossa, estou bem cheio Às vezes é bom comer bastante Chega a Rufi Ei, Sanji Aquele melão que você estava comendo Tinha alguma coisa especial? E quanto a essas carnes aí? Rufi, velho Com três pedaços de carne em cada mão Mas, óbvio, tá com uma canequinha de cerveja aí Tomando um, que eu tô ligado E aí, Sanji Ah, sim, tinha Era melão com presunto Melão com presunto? Onde é que tem isso? Bom, estava sendo distribuído por toda a ilha Então alguém deve ter comprado Eu vou procurar Esse guloso que tá comendo sem parar Do ver de ontem Tão usaram bebendo, filha da puta Bem, agora que eu já enchi meu estômago Eu vou, é... Hora de ir atrás das garotas Lá vai Sanji Vem, Zoro Dorme, enfim E atenção, gente Eu, o grande garotão Só sei, cara Me dá uma autógrafa aqui Na minha puta Não, sacanagem O cara não disse, não E aí, vencendo a batalha Com os homens peixes E vou cantar pra vocês agora E aí, tá lá Genzo Na lápide, né De... Belémere Bem, Belémere são Cuidamos das suas filhas E elas cresceram bem fortes Olhando pra elas É como se estivéssemos vendo você Daqui pra frente Vamos aproveitar nossas vidas ao máximo Estamos em pé Na montanha Daqueles que se sacrificaram por nós E é exatamente por isso Que agora iremos rir E viver bem Por eles Melão com presunto! Chega o arufo Gritando lá nesse momento Véi, sublime, né É... Não, não tem comida aqui Droga Vou voltar Espera aí, garoto Meu irmão Genzo Fica puta Um túmulo? Alguém morreu Alguma coisa assim? Sim, alguém morreu Há muito tempo Bem, então Que se canse em paz Hum... Se canse... Dance em... Plante... Descanse em paz É isso aí Garoto, a Nami vai virar uma pirata E entrar pro seu banco Vai ser uma jornada perigosa Se você tirar aquele sorriso dela Eu mesmo vou atrás de você E te mato Mano, eu nunca vou fazer algo Entendeu? Eu não entendi E aí Nohrico conversando com o Chabo Só não me engano Esse menino da vida Se chama Chabo Que droga, hein? Como assim? Eu pensei que você estaria chorando agora Falando coisas como É... Porque isso não aconteceu antes Do meu pai morrer Ou algo assim Eu pensei isso no início Mas depois eu entendi Às vezes não adianta pensar Sobre o que já aconteceu Que audácia Começa a beliscar ele Ai, por que tá me beliscando? O que que eu fiz? Só que ele tem que encher o saco Mais um pouco Ah, você já me encheu demais? Sua tatuada malvada Eu até gosto de ser malvada Não, nohrico E aí? Vai desaparecer? Não totalmente Sempre terá uma cicatriz Tatuagens são assim Elas ficam em você Até o fim da vida E ela lembrando Eu não quero que ninguém Veja essa tatuagem, nohrico Eu nem sou um deles É como se eu tivesse sido Marcado como uma pirata Ela se lembrando E ela chegava Na plantação de laranjeira Nohrico, por que essa tatuagem? O que tem ela? Ah, não é nada É apenas pra decoração, nohrico, velho Fez uma tatuagem Pra deixar a Nami mais confortável Se há que há uma espécie de conforto Na situação que ela se encontrava, velho Agora estou com você, Nami É mesmo? Oh, velho, essas irmãs Doutor, eu tenho uma outra tatuagem Que gostaria de fazer Hum? Essa E dar um papel Pra o doutor Davi E tá lá todo mundo, velho Ah, que as duas dançam bem, bem Um garrafo dos reis Música Eu tenho uma dor só Muito bom Esse é só pra mostrar pra caralho E aí, velho, você vê Johnny dançando lá Com a mulher de preto E o saco com aquela putaria Ele botava, tipo, palito No nariz e na boca Ele fica com a concha Que porra Não entende isso, não, velho E aí Amanhã da partida Tá lá o Gong Mary O povo da Vila Kokoyashi Em peso lá pra se despedir E o saco Johnny Nós vamos voltar ao nosso trabalho De caçadores de piratas Devemos muito a vocês Podemos estar partindo Mas estaria ansioso Para nos encontrarmos novamente É... Bom, se cuida aí, amigos Vocês também Ela ainda não apareceu Ela decidiu mesmo ouvir De qualquer maneira A Nami não vem Como assim? Ei, ei Eu passei a noite procurando E não achei nem um melão Com presunto Muito bom O problema do meu peito E aí, o que? Ela vai deixar todo o tesouro Todos os 100 milhões de berries Ela vai viajar sem nada A Nami rasgou a vida Por aquele dinheiro Ela vai roubar mais Diz que estava tudo bem Eu disse pra ela Levar pelo menos um pouco Mas ela não quis me ouvir Vocês sabem como ela tem mossa Aquela idiota Ainda temos que agradecer a ela Levante a âncora Nak-chan E lá vai ela Correndo, velho Ela tá correndo O que que aconteceu? Ela disse pra levantar âncora Então acho melhor Começarmos a partir Não acredito que ela Está pensando em partir Sem nos deixar agradecer E nos despedir Não! E sarvelas! E aí ela vai correndo Para, Nak-chan Pelo menos nos deixa Te agradecer por tudo Eles já estão saindo Será que pretende ir embora Sem nem zartar? E aí? Espera, Nami Você não pode sair assim Tem certeza que vai deixar Ela sair desse jeito? Ela pode decidir como partir Lá vai, Nami Gatume Entre a galera Sobra No molejo Eita porra É na minha lutadora De oficina E vai E pula Pro navio Pro Gong Mary E pulca E ela Velha galera E ela Sacode a roupa Sai caindo a carteira De todo mundo Ai minha carteira sumiu E eu também A minha Onde é que ela tá A minha também Fiquem bem Todos vocês Ah, massa Agora porra Nami Abacatei a foda A galera vai ter que tirar A segunda vida E nem te dando Enfim E aí Sua Sua ladrazinha Muito mal Ela não mudou nada Quem sabe Quando ela vai trair a gente Novamente Muito bem Na missão Muito legal Sua ladrazinha Volta aqui Devolta minha carteira Minha identidade Não quero ter a segunda vida Não tem festa Pra esse final de semana Eu tô sem identidade Sacanagem E aí Pirrala maldita Cara Pirrar maldita Foi pesado E aí Volta quando quiser Sempre que quiser Fique bem Ei garoto Não se esqueça Do nosso acordo Irufo Massa velho E aí Adeus pessoal Eu voltarei em breve Breve caralho Nami Que a jornada Tá até o capítulo 782 Até agora E aí Tá todo mundo Ela nos enganou Direitinho dessa vez Bem essa é a minha maninha Se cuide Nami É Gainson O que é isso doutor Aquele idiota Achou que uma tatuagem Não era o bastante Então pediu outra Que símbolo é esse Aparentemente uma laranja E um catavento Falando nisso O que aconteceu Com seu catavento Gainson Eu não preciso Mais dele Que lindo isso Velho Micro flashback De Gainson Bela e Mary O bebê chorando Fica longe da Nami Gainson Mas eu quero vê-la sorrir Eu quero vê-la sorrir Quero vê-la cantar Queijo quer ver A Nami Dança sem parar E aí E aí Você está assustando Você afastará Bem então O que é que eu devo fazer E agora Será que ela vai fazer Isso vai fazê-la rir Eu vou manter isso No meu chapéu O tempo todo E então Não me chame Vai sorrir pra mim Agora desculpe Mas duvido que colocar Um catavento No seu chapéu Vai e ela É o bebê chorando E aí O tempo estava bom O vento estava calmo E o catavento Estava girando E Gainson Tá vendo Ela riu Que lindo O motivo do catavento Vai Casa guruma Muito lindo galera Acabamos o arco Do Arlong Agora vamos pra Rogetown Terminar a saga Do Steve Blue E começar a saga Baroque Works Esse é o Back Review Muito obrigado Pela galera que está comigo Desde o Back Review Número 1 Acompanhando São 95 capítulos já Espero que vocês tenham gostado Abaixo vocês conferem O último vídeo Que eu estou aqui No All Blue É O Anime Review Do episódio 687 E Também vocês conferem Boku no Hero Academia O mangá review Do primeiro capítulo Com dublagem e interpretações Que nem vocês veem Aqui no Back Review Só que De Boku no Hero Academia Até a próxima galera